Eu estou sertanejo da terra do norte, mas a negra sorte me fez arribar. Hoje vivo ausente, sem ver minha gente, o meu sol ardente, o meu branco luar. Ai, quem me dera voltar, ai, quem me dera voltar ao meu lar. Voltar a mordente, a terra adorada, o ver na chapada, o bezerro berá. A vaca mugindo, chocalho tenindo, cachorro latindo e vaqueiro a boiar. Ai, quem me dera voltar, ai, quem me dera voltar ao meu lar. Oh, terra querida da minha amizade, a dor da saudade me faz solucar. Há tempo não vejo São João sertanejo com o seu festejo de fogo do ar. Ai, quem me dera voltar, ai, quem me dera voltar ao meu lar. Pra ver o meu cavebre de palha de coco, da paba repouco que eu deixei lá. E ouvir no terreiro, e ouvir no terreiro, sobre um joadeiro, cantar pra venteiro, o meu sabiá. Ai, quem me dera voltar, ai, quem me dera voltar ao meu lar. Santa Aparecida, rainha celeste, me leve ao nordeste, me leve ao nordeste. Eu quero escutar, a vaca mugindo, chocalho tenindo, cachorro latindo e vaqueiro a boiar. Ai, quem me dera voltar, ai, quem me dera voltar ao meu lar.